Boa noite a todas e a todos. É com muita honra que coordeno esta mesa e agradeço a coordenação do terceiro foro por esta honra de estar ao lado de pessoas de tanta importância histórica, de tanta vida e tantos exemplos de pessoas que lutaram pela democracia. Motivo de estarmos aqui, a lutar para cada vez mais consolidá-la. Nós temos muitas, essas pessoas tão importantes aqui e temos... Obrigado. 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 de ação e de proposições, mas eu nunca tinha sido vereador, eu tinha sido uma porção de coisas, comecei como deputado estadual, depois como deputado federal, depois veio o golpe. Esse golpe de Estado de 1964, ele interrompeu o processo brasileiro, que era um processo em ascensão, o mais bonito da América Latina. Nós estávamos avançando extraordinariamente. Nós tínhamos proposições que significavam a transformação da sociedade. Nós tínhamos uma noção de democracia que nascia naquele instante já e que significava o apreço e a luta com que mobilizávamos todo o povo brasileiro para dizer a democracia é a única forma que nós temos de assegurar no exercício do poder a vontade do povo e a luta pela sua dignidade. A luta para que nós tolerássemos que a democracia fosse um processo de tomar lá e dar cá, de que a democracia deixasse de ser aquilo que ela tinha como uma uma espécie de bandeira, que era a circunstância de ser a única forma que a humanidade teria para vencer as dificuldades das guerras e das nossas injustiças. A única. Olhando a história e vendo a história de tantas centenas de anos e dezenas e dezenas de séculos da história política do mundo, que não se conseguia caminhar e organizar a vida para quem? Para os seres humanos. o ser humano é a obra-prima de Deus? Como é que não é possível permitir uma sociedade em que todos se deem bem, sejam respeitados, em que alguns possam ter mais, outros possam ter menos, mas jamais a perda da dignidade, jamais a miséria, jamais o abandono das nossas periferias, jamais o crime das nossas crianças que não têm acesso à escola, ao ensinamento, a possibilidade de crescer e disputar o lugar que quiser a democracia. A democracia vinha ganhando e ganhou quando terminou a Segunda Guerra Mundial, ganhou essa perspectiva dela ser o contraponto de todas as outras formas de organização do Estado. E o Estado é democrático. O que é que é o Estado democrático? Qual é a diferenciação do Estado democrático dos demais Estados? O respeito ao ser humano? As liberdades para o ser humano? E naquele momento, no após guerra, a minha juventude era uma juventude que foi para a luta e foi para a guerra, não no meu caso, porque eu tinha 15 para 16 anos, mas a convocação de tanta gente para uma expedição participante do Brasil no próprio cenário da guerra, nós desejávamos que esse conceito de democracia, ele se tornasse alguma coisa operacionalmente válida. E isso foi interrompido com o golpe de Estado. O presidente João Goulart, ele assumiu o governo, ainda muito moço, vencendo batalhas difíceis, era um homem de uma, digamos assim, de uma lianeza, de uma capacidade de compreender as necessidades humanas, de defender os aspectos transformadores da relativa, ou da relatividade das dificuldades humanas. O ministro do trabalho, ele luta e chega ao mais alto índice de salário que o Brasil registrou em qualquer um dos seus tempos mais antigos, defesa, uma vocação, uma vocação de atenção para a estrutura do Estado, no sentido de que nós tivéssemos saúde, não foi do tempo dele aquilo que nós conquistamos posteriormente, como uma das batalhas iniciais. Eu me lembro muito bem que isso foi uma das batalhas nossas, fundamentais, que tivemos, inclusive, quando naquela ocasião, o Tancredo Neves, eu disse Tancredo Neves porque foi Tancredo Neves que me convidou para ser ministro da Previdência Social. Eu não tinha votado no ingresso do doutor Sarney dentro da área do MDB, não tinha. Ele se tornou vice-presidente, Tancredo morreu e se ficou presidente. Então, nós fizemos a luta na Previdência Social de onde, inclusive, começou a surgir no setor médico que tinha um relevo extraordinário. Naquela ocasião, a Previdência Social pagava toda a despesa de todos os hospitais do Brasil, que não fossem, evidentemente, hospitais privados. E com o dinheiro, era o dinheiro da Previdência naquela ocasião. De forma que havia um crescimento, a expectativa era de um crescimento enorme desse conceito da democracia que nós temos que ter hoje. A democracia não é um problema só de liberdades, a democracia é um problema de afirmação das liberdades e de afirmação das necessidades humanas. Não é um jogo de eleição, de fazer voto eleitoral, de eleger prefeitos, eleger governadores, eleger senadores, deputados, etc. Não é isto. Este é o dado da representação política que é muito digna ter a dignidade de fazer isto. Lutar como representante do povo. Mas a verdade é que é para lutar com uma forma inclusiva de você tornar real uma sociedade em que todos os direitos da pessoa humana sejam efetivamente postos na cidadania de todos os brasileiros, de todas as brasileiras. Este é o desafio para que a democracia seja amada pelo povo. se creia nela um pouco muito para dizer estas coisas é que eu decidi ser candidato a vereador. Digo, eu não vou fazer campanha, eu vou dizer que sou candidato a vereador, se o pessoal me eleger, eu vou para lá para isso, para poder inclusive ir para aqui, para ali, para lá, conversar com as pessoas, etc., mas muito para isso, porque é isso que vai salvar a democracia no mundo contemporâneo, fazer com que nós não tenhamos o quadro de desencanto, de discriminação que ainda temos hoje e organizar um Estado democrático que seja capaz disso. É o Estado democrático que ele recebendo o voto ele deve ser capaz de estruturar-se para conduzir a administração pública a esse destino em todas as áreas da vida da sociedade. Esse é o, digamos assim, o processo que vai assegurar ao mundo o perigo brutal de hoje. Nós hoje estamos ameaçados de uma perda da civilização humana. Nunca ocorreu antes. Nunca. Nunca pode ocorrer. Mas é hoje a ciência como ela está, a tecnologia como ela se encontra, crescendo extraordinariamente, o conhecimento que hoje é gigantesco da inteligência humana que muda e cria as condições em que tudo se altera tão rapidamente que a população toda ela sabe que se porventura houver uma concentração de objetivos nítidos e prioritários, nós vamos poder em muito pouco tempo dizer a humanidade que está aí ela pode toda viver sem fome, sem miséria e podendo ter paz porque a guerra também não é mais possível. Esta é a ameaça maior dos seis mil anos que nós temos de história escrita a guerra sempre foi a solução das crises políticas. a guerra e os conflitos todo conflito político terminava numa guerra ou terminava em função do poder do mais forte. Hoje nós temos que considerar que a guerra não pode ser mais tolerada. Eu fico por exemplo hoje absolutamente indignado quando vejo potências do mundo de hoje como vi no tempo em que eu estava no exílio acompanhando aquela luta lá e na realidade se afirmando a tese de que nós teríamos que fazer o desarmamento geral de todo o mundo de todas as áreas e esse desarmamento não chegou não veio não está aí alguns começam a adquirir meios e métodos para terem a guerra para terem armas atômicas mas você tem ainda grandes potências que não tem a rigor a meu ver condições morais de conseguir a solidariedade da população do mundo e dizer não é possível continuar isso todos temos o direito de viver não se pode suprimir pelo poder das armas impedindo a guerra é preciso não impedir a guerra pela não existência das armas essa essa esse golpe de estado que veio aí foi um desastre porque nós estávamos caminhando nessa linha a posição do presidente João Goulart era muito nessa linha eu vou ter que me inscrever aqui no nosso no nosso no nosso fórum algumas vezes aqui nos próximos dias sabe Albino porque eu quero conversar sobre isso e quero conversar como foram os atos do presidente João Goulart a rigor ele não teve nem a possibilidade nem a oportunidade ele estava fora do Brasil quando o senhor Jânio Quadros presidente da república e ele vice-presidente da república renunciou renunciou o congresso recebeu a renúncia eu estava lá eu era membro do congresso nacional eu era deputado federal o congresso recebeu imediatamente a renúncia deu como um fato consumado portanto era o que o presidente da república é o vice-presidente João Goulart ele era dono de uma situação de absoluta legitimidade vice-presidente da república candidato a vice-presidente da república naquela ocasião cada um de nós cada um de vocês como hoje cada um dos brasileiros quando vota vota de forma diferente porque naquele instante votava-se assim você vota para presidente e vota para vice-presidente não é como hoje que você vota para presidente está votando no vice-presidente não é mais isso era vota no presidente e vota no vice-presidente pois bem o João Goulart foi candidato a vice-presidente da república com Juscelino Kubitschek Juscelino Kubitschek ganha a eleição e o João Goulart ganha a eleição de vice-presidente com meio milhão de votos acima de Juscelino Kubitschek e chega e chega com Lotte chega com o Marechal Lotte que eu fiz a campanha do Marechal Lotte nacionalista assim para valer que defendeu os interesses fundamentais do Brasil e ele era vice-presidente e como vice-presidente vou até atender em dois minutos eu estou aqui entrando no tempo dos companheiros mas foi candidato a vice-presidente ganhou a eleição com quase dois milhões de votos acima do vice-presidente de Jânio Quadros e por isso se elegeu vice-presidente da república na hora em que houve na hora em que houve a vacância porque o Jânio Quadros renunciou ele era automaticamente o presidente da república automaticamente e aí saiu uma nota dos três ministros militares naquela ocasião do ministro da guerra do exército do ministro da marinha do ministro da aeronáutica e vetaram não damos posse ao presidente João Goulart não damos posse se ele entrar e se vier irá ser preso e o Brasil se mobilizou para reverter este quadro e foi assim sucessivamente mas eu não tenho tempo nós vamos conversar umas outras vezes aí para dizer essa forma da gente lutar em nosso país para segurar a realidade das coisas obrigada doutor valdi como sempre uma lição de democracia brilhante infelizmente o tempo é curto e lembrando que esta mesa discute o que possibilitou autoritarismo golpe civil militar em 1964 no Brasil ditadura militar no Brasil golpe 64 em debate e passo agora para Clódomir Santos de Moraes se prefere se prefere tudo bem antes de mais nada eu quero agradecer a instituição que me convidou para ter esse contato dentro desse fórum e fazia tempo que eu não visitava Salvador há muito tempo e muitos anos do exílio depois voltei sempre podendo visitar Salvador e estou feliz bem eu vou tratar de ser um orador que aborde os assuntos mais recentes ainda quando eu voltei do exílio ou melhor quando eu fui preso e que passei 132 dias numa cela sem luz sem colchão e sem visitas e sem direitos passei aí depois quando voltei eu fui ao exílio voltei e encontrei um Brasil diferente bastante diferente recorde-me quando voltei eu fui visitar o outro colega de exílio que era Jônio Quadro na época prefeito de São Paulo e a pergunta que ele me fez foi esta Clodomir como é que você encontrou o nosso país agora que voltou eu declarei eu encontro o Brasil numa disfarçada disfarçada guerra civil do desemprego você está falando sério? você está falando sério? como assim? você pega os jornais todos os dias tem notícia de que foram desovados quatro cadáveres no Recife cinco cadáveres em Belo Horizonte dez cadáveres no Rio de Janeiro vinte em São Paulo essa é a notícia que tem por aí isso é uma disfarçada guerra civil do desemprego recordei aí acho no quadro de que quando estava no quartel de obuses da cidade de Olinda nessa nesta cela isolado e que depois chegou aí para participar dessa cela o nosso querido Paulo Freire e tivemos que dividir setenta centímetros de largura por um metro setenta de comprimento passamos a viver aí nesses dias o chefe de estado não era o presidente da república era o chefe de estado fez um discurso dizendo que a partir daquele momento a população do país das grandes cidades seria submetida a um estado de queda ou seja um estado de de queda que significa um estado que tem que estar dentro de casa à noite o exército vai cumprir com a sua obrigação e botar todos dentro de casa à noite a partir das nove horas até as seis da manhã eu achei uma graça isso porque os soldadinhos estavam todos já cansados em três meses já estavam cansados não sabiam o que fazer e foi o que aconteceu chegou em 1970 ou seja logo depois do golpe de estado em 64 para 70 apareceu uma força muito mais poderosa no cenário político brasileiro observe que o exército não teve condições de manter 350 mil pessoas nas ruas para exigir que o cidadão brasileiro fosse para casa cedo não teve condições e o que aconteceu a partir dessa época a partir dessa época todos tivemos que escutar às sete às cinco da tarde os ruídos de ferros das casas comerciais ou das grades das 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 casas o que era isso todo mundo correndo para ir para casa chega em casa abre o a a a a a portão depois entra em casa a portão da da casa depois depois entra o jardim e lá abre a casa entra e fecha de novo por quê porque a partir dessa hora os cidadãos não tinham mais direito de viver na rua havia aparecido uma força poderosa que era a força do desemprego a força do desemprego muito mais poderosa do que o exército e muitos ficaram presos durante dez anos ou mais e outros foram jogados ao exílio lembro-me que Josué de Castro me dizia que quando me vai chegar um momento em que não haverá castas de 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 nobres de burgueses de operários de partizãos e etc não haverá mais isso a população vai estar dividida apenas em dois grupos sociais quais aquele grupo majoritário dos que não comem e aquele grupo minoritário dos que não dormem não não dorme com medo dos que não comem a partir dessa época é o que impera é o começo apenas da guerra depois já não era mais desovar em determinados lugares nos montouros desovar os cidadãos que eram assassinados pelo próprio poder público não era todo mundo ficou com medo eu ontem quando cheguei nesse hotel aqui e fui fazer uma compra o rapaz disse vai pelo lado de lá não se espanta porque tem uns caras meio mal encarados tem cuidado porque o senhor é um homem com certa idade eu disse não sei santidade não eu sou jovem a situação é essa não há segurança não há a tarde publica todos os dias quantidade de gente que se mata nesse estado e há um estado menor chamado como é o nome chamado a cidade aqui que está na esquina por onde passa todos os trevos dos automóveis para ir para o norte férias de Santana ali mata gente que só apeste não tem segurança e assim é o país todo eu fui trabalhar nas Nações Unidas logo depois que fui ao exílio as Nações Unidas me chamou e me pôs para ser o o conselheiro das Nações Unidas para a América Latina depois para a África depois para a Ásia depois para a Europa depois para a África pois bem a situação é esta não há segurança e o desemprego se encampeia por todo lado por mais por mais como diz prebendas do Estado que se possa distribuir com os cidadãos que não tem o salário ou as condições materiais para se manter com alguma indignidade não importa a situação é esta e todo mundo começa a sair e já vai embora porque tem cinco minutos em cinco minutos eu posso falar que no Recife tivemos presos com cinco mil pessoas ali foram cinco mil pessoas a maioria camponeses e operários o que mostrou de que a força que apareceu logo depois de instaurar o governo militar era muito mais poderoso que o exército o exército 350 mil pessoas não tinha dinheiro para manter os soldadinhos que já estavam morrendo de sono e de fome e aí pronto a situação é essa de lá para cá existe os que não comem e existe os que não dormem com medo dos que não comem muito obrigado Obrigada doutor Claudemir vamos passar agora para o doutor Juarez o que você quer falar agora não aliás tem uma a gente a gente ela Eliana disse alguém Luisa está perguntando estamos no mês de março e deveria começar pelas mulheres mas a plateia decidiu começar por Baldipires não é então agora Luisa quer fechar na ideia bíblica de que os últimos serão os primeiros as últimas no caso né então vamos quer ir para lá quer bom boa noite eu serei eternamente agradecido aos companheiros ao governador Jacques Wagner aos secretários Albino Rubim e ao secretário Oswaldo Barreto por me convidarem para participar de uma mesa historicamente tão relevante não digo para a Bahia para o nosso país eu costumo dizer que a emancipação cria a sua própria temporalidade para além de uma ideia de passado de presente e futuro e por isso mesmo nós fomos capazes de evocar com tanta força através da voz dos jovens a figura Marighella hoje aqui e para mim então é uma grande honra compartilhar esta mesa com Valdir Pires que é exatamente por essa razão por unir muitas temporalidades da luta pela democracia no Brasil eu não tenho nenhuma dúvida uma figura totêmica da democracia brasileira companheiro Clodomir Moraes que eu conheci nos livros de história da luta agrária a companheira Eliana Hollenberg que eu estou conhecendo aqui mas desde jovem como militante no início dos anos 70 esse ano eu estou fazendo 42 anos de militância a gente lia atentamente os cadernos do CES desde aquela época o que eu vou falar então eu procurei escrever para condensar mais a exposição é um pequeno colocação chamada a ditadura de 1964 e o impasse histórico estrutural da republicanização inacabada do Brasil então quando em 1989 data do bicentenário da revolução francesa instalou-se naquele país um debate público de altíssima voltagem intelectual e disputa de valores sobre o significado histórico da revolução francesa o fato de ter predominado ali a tese chamada revisionista liderada por François Ferry fazendo a crítica amalgamada do jacobinismo e do Rousseau identificando-os indiferenciadamente com o despotismo e o terror teve de certas consequências duradouras para a cultura política francesa contemporânea certamente ao separar o princípio da liberdade o princípio da justiça e da fraternidade aquele momento foi decisivo para conformar o quadro atual insidioso da cultura política francesa com a sua deriva à direita com a separação entre socialismo e republicanismo inclusive com largos setores da classe operária francesa votando seguidamente na direita xenófoba e racista com uma temporalidade menor e de certo com uma irradiação mais circunscrita afinal a revolução francesa é um evento central na formação do que chamamos de a modernidade republicana democrática a reflexão pública sobre os 50 anos do golpe imperialista burguês militar pesará sobre a superação ou não dos impasses da democracia brasileira de certo ainda dominante tendo sido hegemônico por um curto e decisivo período a narrativa liberal conservadora da transição da ditadura militar para a democracia por esta narrativa o golpe militar foi a resposta a crise de um regime chamado pejorativamente de populista em um quadro polarizado além das instituições por forças de esquerda alheias senão incompatíveis com os valores da democracia a designação da ditadura militar como regime autoritário operando em meio a uma institucionalidade controlada refletia no Brasil a inserção de uma ciência da transitologia formada na ciência política norte-americana e que tinha e tem em Fernando Henrique Cardoso o seu mais prestigioso e influente intelectual as contradições desse regime autoritário nesta visão herdeiro das tradições estatistas do varguismo e do nacional desenvolvimentismo eram então pensadas a partir da oposição entre Estado e sociedade civil ou como dizia Fernando Henrique Cardoso à época entre o Estado hegeliano de Brasília e a sociedade loquiana dos interesses de São Paulo daí então segundo essa leitura liberal conservadora pensar a transição para a democracia a partir de uma frente da sociedade civil incluindo os empresários nacionais e multinacionais engajados então na campanha pela privatização e os próprios setores liberalizantes do regime militar na época a transição para a democracia nessa narrativa liberal conservadora deveria ser negociada e eleger a estabilidade das novas instituições como um valor central deveria subordinar os outros como os anseios represados por mais justiça mais direitos e principalmente os valores da justiça de transição isto é a transição deveria ser não uma ruptura democrática como queria Ulisses Guimarães por exemplo com a ditadura mas deveria implicar uma transação a força a evidência da força contemporânea dessa narrativa está na jurisprudência do superior tribunal federal que legitimou como definitiva a lei da anistia promulgada pela ditadura militar que apaga os crimes imprescritíveis contra a humanidade e contra os direitos humanos cometidos durante a ditadura militar se esta narrativa liberal conservadora cumpriu e cumpre o papel histórico de soldar as visões de mundo liberal à conservadora de uma certa tradição da intelectualidade ruspiana a consciência resignada das forças armadas qual a narrativa solda pode soldar as visões de mundo dos socialistas dos republicanos e dos setores populares brasileiros historicamente as consciências socialistas brasileiras se dividiram ao narrar a história de 1964 e seu após houve quem contasse a história de 64 como o fim inevitável e historicamente necessário de um ciclo chamado de populista ou nacional desenvolvimentista fruto de uma determinação econômico estrutural como escreveu Immanuel Wallerstein ou também das contradições imanentes à aliança populista como escreveu o companheiro já falecido Otaviani ou então das injunções do modo de inserção do Brasil diante do imperialismo através das teorias da dependência de Rui Mauro Marini de Teutônio dos Santos e Andrew Gunder Frank houve quem centralizasse a explicação nas ilusões do partido comunista brasileiro em uma revolução burguesa democrático burguesa como o caso de Caio Prado Júnior ou nas vacilações de Jean Goulart como se revelou na consciência militarista da esquerda no pós-64 ou ainda no não enraizamento e dispersão das estruturas organizativas do chamado populismo entre os trabalhadores e os setores populares como escreveu Francisco Wefford já Vanderlei Guilherme dos Santos em sua tese de doutorado depois editada com o nome de 1964 Anatomia da Crise centralizava a explicação na paralisia decisória das instituições durante o governo Jango Goulart como expressão da polarização político-partidária em suas verdades parciais estas diferentes respostas à pergunta por que perdemos em 64 continuam a visitar a cultura socialista e democrática brasileira a pergunta então é existe uma narrativa que nos possa nos unificar em nosso pluralismo e permita fazer a crítica dessa narrativa liberal conservadora o que vamos expor em seguida é a estruturação dessa narrativa da qual extrairemos três teses solidárias o que propomos é a narrativa da republicanização nos tempos longos inacabados do Brasil chamamos de republicanização exatamente esta aula que acabou de nos dar o companheiro Waldir Pires na linguagem da filosofia política que diferencia republicanismo de liberalismo e se centra no processo histórico de constituição dos cidadãos e cidadãs livres a partir do princípio da soberania popular e da construção universal de direitos e deveres simétricos sem desigualdade estrutural entre eles e elas a republicanização sintetizaria nessa perspectiva a questão nacional da soberania social a supressão das desigualdades estruturais historicamente herdadas através da conquista e aprofundamento da democracia pensada a partir da soberania do povo através dessa narrativa podemos entender 1964 como uma contra revolução imperialista burguesa e militar que organizou as classes dominantes internas externas e locais no clima da guerra fria para impor uma derrota histórica decisiva às forças políticas e sociais que lutavam pela republicanização do país as reformas de base com centralidade para a reforma agrária que equivalia também a repensar as formas históricas da urbanização do país e recebe indicações democráticas de voto aos analfabetos o livre direito de organização sindical inclusive no campo e o pluralismo partidário irrestrito inclusive para as forças de esquerda compunham esta agenda da republicanização os liberais brasileiros mesmo os mais avançados aderiram massivamente ao golpe militar porque já não conseguiam na verdade fazer frente na disputa democrática a esta pressão da republicanização que iluminava inclusive as imaginações do país em obras magníficas da nossa cultura o sertão para retomar a imagem de Antônio Conselheiro iria virar mar e o mar iria então virar sertão a primeira tese então a razão de Florestan Fernandes sabemos que ao contrário nos 21 anos da ditadura militar o sertão virou mais sertão e o mar virou mais mar no sentido do aprofundamento do subdesenvolvimento como definiu Céus Furtado isto é a desigualdade estrutural entre os brasileiros aprofundou-se em proporções inéditas na moderna sociedade capitalista brasileira cremos que é somente através dessa longa narrativa da republicanização do país que podemos bem compreender o clássico a revolução burguesa de Florestan Fernandes isto é ao contrário da imaginação percebista da revolução democrático burguesa a revolução burguesa aqui retardatária dependente e sobre pressão e pressionada pelas lutas das classes trabalhadoras e populares era autocrática e instalava no plano social como dizia Florestan Fernandes o circuito fechado do poder e da riqueza as formas modernas do capitalismo seriam pois geradas e geridas pela ditadura em um sentido anti-reformas de base isto é anti-republicano ditadura mais internacionalização mais mercado compreender isto é decisivo usando a linguagem de Gramsci o Estado fabrica o fabricante isto é os militares mais os liberais mais os economistas estatistas de mercado fabricaram capitalismo brasileiro tal como conhecemos para ser mais preciso a ditadura fundou o Banco Central que antes não existia e organizou as fusões bancárias que originam os grandes bancos privados no país não o capital financeiro como bem nos ensinou a professora Maria da Conceição Tavares a ditadura cercou a reforma agrária por baixo e por cima atingindo o camponês e o latifundiário improdutivo introduzindo a previdência rural e criando através do financiamento massivo a fundo perdido pelo Banco do Brasil e pela criação da Embrapa as bases do moderno agrobusiness brasileiro a ditadura consolidou a opção não pública ou antirrepublicana dos meios de comunicação investindo na formação da grande mídia concentrada empresarial em particular na Rede Globo a ditadura utilizou a tradição corporativa na direção inversa de Vargas isto é para privatizar e vincular ao mercado a oferta dos serviços na área da educação e da saúde formando legal historicamente o moderno mercado da saúde e da educação no Brasil a ditadura fez a associação tripartite empresa multinacional empresa estatal grande empresa privada nacional formando a moderna da empresa capitalista no Brasil de cuja base social emergiria em um outro período a liderança histórica de Lula enfim a ditadura não apenas reprimiu o movimento histórico pela republicanização ela criou o moderno capitalismo brasileiro antirepublicano isto é com viés autocrático e cioso da desigualdade estrutural de acesso aos direitos e deveres a parte penúltima e última da exposição eu deixaria para depois para o debate para não prejudicar a exposição e a fala do público eu apenas queria ler o último parágrafo que eu escrevi pensando no que aconteceria aqui e de fato aconteceu que diz o seguinte se antes falamos dos mortos vivos da ditadura militar na democracia brasileira é hora de chamar aqui a presença das personagens ausentes da democracia brasileira e que foram assassinadas pela ditadura militar o povo de Salvador deu um grande exemplo ao povo brasileiro ao nomear um colégio estadual de Carlos Marighella ao invés de se chamar fulano de tal da ditadura militar a república democrática se constrói nomeando e honrando os filhos da liberdade assim como fizemos de zumbi dos palmares e de tiradentes símbolos permanentes do nosso amor à liberdade façamos agora os que morreram lutando contra a ditadura os heróis cívicos da república democrática brasileira que resta ainda a construir obrigada obrigada professor bom agora vamos encerrar as falas dos palestrantes com a palestrante única mulher Eliana primeiro queria agradecer muito esse convite para participar da mesa agradecer e ao mesmo tempo parabenizar a iniciativa das secretarias de cultura e de educação do estado da Bahia acho que é um momento claro que todo esse ano se fala dos 50 anos do golpe militar mas esse momento preciso é um momento muito oportuno o momento que nós estamos assistindo a volta da marcha da família com Deus pela liberdade tivemos em São Paulo tivemos no Rio em vários locais nós temos tido declarações de militar saudosos da democracia e insistindo nela hoje mesmo me contavam quando me convidaram para um depoimento que a tarde estavam sendo gravados depoimentos de mulheres que sofreram na ditadura no farol da barra e havia um grupo de militares provocando e ameaçando aquele evento que acontecia ali dizendo que eles eram sim defensores da continuidade da volta da ditadura militar então esse é um momento que nos preocupa muito mas eu queria antes de falar especificamente desse momento eu quero iniciar pelo que o companheiro Juarez nos disse eu não posso falar aqui sem lembrar de todas as companheiras e dos companheiros que lutaram na época da ditadura e que continuam lutando hoje por uma democracia plena pela justiça eu não posso deixar de pensar em companheiros e companheiras que estão desaparecidos e que foram mortos de maneira bárbara pelas torturas mas ainda hoje eu recebi o artigo e depois eu li também na revista Isto É que um coronel da reserva Paulo Malhães no Rio de Janeiro ele deu um depoimento de 20 horas a comissão estadual da verdade do Rio onde ele narra como foi dado fim ao corpo de Rubens Paiva ele narra em relação a muitos outros e de uma maneira fria toda a técnica que eles utilizavam não só não bastava torturar e matar mas era preciso não deixar marcas era preciso arrancar as mandíbulas era preciso arrancar os dedos para que não tivesse impressões digitais não tivesse arcada dentária era preciso calcular o peso quando se jogava o corpo na água a correnteza é uma descrição impressionante e quando eu lembro disso eu não posso deixar de me emocionar com uma ex companheira de prisão Eleni Guariba que fomos companheiras de cela e ela foi liberada para responder em liberdade quando pesavam sobre ela acusações muito graves todas nós naquela prisão sabíamos que se ela estava sendo solta era para que ela pudesse ser assassinada de uma maneira mais clandestina digamos e pelo que se sabe Eleni foi uma das pessoas que passou por aquela casa da morte de Petrópolis eu quero lembrar Eleni e eu quero lembrar também meu companheiro Paulo Wright que também é desaparecido e sofreu sabemos nós toda a tortura até a sua morte pensando nessas pessoas eu quero homenagear todas e todas que lutaram que sofreram perseguição que foram presos torturados que deram sua vida e os desaparecidos que nós ainda temos no Brasil eu pedia que vocês repetissem comigo algo que o grupo Tortura Nunca Mais diz sempre para que não se esqueça para que nunca mais aconteça vamos dizer para que não se esqueça para que nunca mais aconteça dito isso pensando nas várias colocações que já foram feitas pela mesa ser última sempre traz essa possibilidade de complementar eu preferia agora não ficar nessas lembranças de prisão de tortura dos assassinatos da repressão mas focar muito mais na questão da resistência claro que não é possível pensar só na resistência sem pensar o que é que possibilitou esse golpe qual era a resistência qual era a força popular que existia antes de 64 e o que foi a resistência pós 64 nós não podemos esquecer e já foi dito aqui este golpe militar ele foi um golpe que tinha não só os militares ele tinha os interesses socioeconômicos e também geopolíticos de perto para os Estados Unidos terem tido uma participação efetiva no planejamento na organização na execução desse golpe junto com a alta cúpula militar que teve também o apoio de setores conservadores da sociedade e é importante pensar que também a igreja num primeiro momento quando eu digo a igreja eu não estou dizendo as igrejas porque a que mais se colocou publicamente num primeiro momento apoiando o golpe apoiando a marcha com Deus pela liberdade foi a igreja católica a CNBB naquele momento apoiou apoiou com medo do comunismo e apoiou porque existiam todos ou toda uma parte do clero conservador que levou a essa posição mas não podemos pensar que a igreja católica apoiou todo o golpe e depois o golpe dentro do golpe que foi o de 68 com o ato institucional número 5 que tornou então pública a figura do exílio a pena de morte um ato que vai possibilitar aumentar ainda mais e institucionalizar a tortura a CNBB mudou sua posição a CNBB não mais apoiou pelo contrário a CNBB foi de um elemento muito crítico e com alguns bispos que tiveram um papel fundamental um deles é Dom Helder Câmara que teve todo um papel principalmente de denúncia no exterior de se expor de formar um trabalho com grupos em Pernambuco mas teve também outro que nós não podemos de forma alguma esquecer Dom Paulo Evaristo Arnes de São Paulo que aí eu gostaria de lembrar que antes dele tinha um bispo bastante conservador que fez visitas prisões e não colocou a verdade que acontecia nos Cáceres mas quando Dom Paulo assumiu ele visitou visitou inclusive a prisão Tiradentes em São Paulo colheu depoimentos e com toda impressão que ele levou ele começou a batalhar de uma maneira militante produzindo um documento juntamente aí sim com um presbiteriano Jaime Wright os dois juntos fizeram um documento da maior importância para o Brasil chamado Brasil Nunca Mais E aí eu quero destacar que as igrejas tiveram sim um papel significativo claro que setores denunciaram setores apoiaram eu mesma fui fruto da denúncia de uma pessoa de um da igreja metodista mas que depois participou inclusive do julgamento da anistia onde estava Nilmário estava eu e essa pessoa pediu perdão em nome da igreja metodista a algumas pessoas que tinham sido vítimas dela mas a igreja e as igrejas algumas igrejas protestantes com a católica tiveram um papel muito importante por exemplo o Brasil Nunca Mais ele tinha um arquivo enorme com denúncias que poderiam ser tomadas pela ditadura o conselho mundial de igrejas tomou esses arquivos guardou os arquivos lá em Genebra outra parte dos arquivos foi guardada por uma universidade e o conselho mundial de igrejas em 2011 na sede da procuradoria da república de São Paulo trouxe através do seu secretário geral esses arquivos para que eles pudessem ser digitalizados e hoje eles estão a serviço de quem quiser pesquisar sobre tudo que aconteceu naquele momento então acho que essa é uma parte importante para se destacar eu destacaria também enquanto resistência andei vendo até umas perguntas que já chegaram à mesa quando se fala da resistência à ditadura normalmente se restringe essa resistência a ações armadas foi algo importante foi algo que aconteceu mas não foi só existiram outras formas também eu diria que durante 21 anos mesmo sem democracia sempre se encontrou formas e estratégias de resistência de resistência lutando por direitos humanos a própria SESI que estava aqui na mesa onde eu trabalhei durante 30 anos a SESI durante a ditadura lançou uma cartilha com a declaração dos direitos humanos era uma luta pelos direitos lutas comunitárias grupos de mulheres grupos em defesa cultural e também a resistência de artistas de intelectuais e que achavam uma forma de contornar a censura para poder passar todo um recado de denúncia de resistência às músicas de Chico Buarque de Caetano de Gil ninguém pode esquecer o teatro mesmo com toda a censura não deixou de trabalhar dando também um recado e mostrando o que acontecia naquela realidade pena que nós tivemos uma produção cultural enorme em 63 nós tínhamos o centro popular de cultura nós tivemos uma produção na área educacional inclusive com o Paulo Freire com a pedagogia do oprimido que dava possibilidade da pessoa não só ser alfabetizada mas de ser conscientizada sobre a realidade a necessidade de reformas estruturais e isso foi a ditadura caiu em cima logo no primeiro momento fechando as entidades sindicais colocando partidos na ilegalidade as organizações que se formaram foram várias foram todas organizações que eram ilegais na época restringiu o partidarismo a bipartidarismo a arena e MDB que nós dizíamos na época o partido do sim e o partido do sim senhor porque era o partido do governo e o partido da oposição consentida e essa repressão que caiu sobre toda produção intelectual foi enorme foi incendiada a sede do centro popular de cultura fechada a sede de sindicatos de organizações de classe mas não se apagou o ensinamento que tinha ficado por exemplo Paulo Freire ele teve um legado para outros países e aqui internamente a metodologia de Paulo Freire continua sendo aplicada com outro nome se chamava um método analítico sintético mas era uma forma de passar o aprendizado de Paulo Freire inclusive oficialmente em secretarias de educação de governo tivemos então uma resistência que era uma resistência que precisava encontrar formas de fazer sem mostrar que aquilo realmente tinha o significado daquelas propostas de transformações estruturais talvez algo que mais foi penoso nessa história foi a reforma agrária que as ligas camponesas sofreram um golpe enorme a reforma agrária era uma das principais propostas de Jango com as reformas de base mudança de estrutura e até hoje nós temos hoje já um novo movimento que é o movimento do sem terra nós temos uma batalha enorme mas a reforma agrária ainda não saiu do papel falando dessas resistências e que foram resistências muitas vezes as pessoas dizem que precisam entender melhor eu também acho acho que deve haver um momento em que a gente possa discutir essas várias estratégias de luta e também as várias ações armadas existem militantes que ainda estão aqui no Brasil lutando por essa democracia plena que talvez se não tivesse existido um sequestro onde esse militante que estava sendo torturado quase até a morte estaria hoje entre os mortos e desaparecidos ele foi tirado no sequestro hoje continua lutando na nossa sociedade e tentando realmente batalhar para que a gente possa ter uma democracia com justiça quando eu digo possa ter não é que nós não estamos numa democracia mas nós estamos numa democracia que tem uma série de desafios que são desafios que se não forem levados a sério pode ter consequências muito graves eu lembraria aqui que nós lutamos tanto por direitos direitos sociais econômicos políticos ambientais culturais e no entanto nós estamos perdendo alguns direitos conquistados um exemplo é o Estatuto da Criança e do Adolescente que hoje está colocado em questão outro é quando se leva para o Congresso a discussão de uma de uma lei anti-terror voltando aquela concepção de terrorismo associado com luta nós temos também hoje uma gravidade em relação a população indígena os índios estão sendo dizimados nós temos no Congresso uma força autoritária que me lembra aquela época que é dos ruralistas e os ruralistas com todo poder para que realmente eles mudem mudem a legislação ou mesmo com essa legislação eles não respeitem as populações tradicionais não respeitem os povos indígenas não permitem avanços na estrutura da terra e só estejam colaborando para a concentração da terra e para a repressão daqueles que estão lutando também nós não podemos nos despreocupar em relação aos partidos políticos eu estava vendo aqui a manifestação do Levante quando eu entrei no teatro que me deixou muito sensibilizada porque eu acho que é uma juventude que está atuando que participou ativamente das manifestações de junho trazendo uma série de reivindicações mas é interessante que nós possamos ver que nessas manifestações apareceram propostas como eliminação dos partidos isso é a democracia que nós queremos acho que faz falta aprofundar questões sobre o papel dos partidos por mais que exista uma descrença política que exista vários parlamentares que ao mesmo tempo que apoiam uma lei dizendo que a corrupção é crime endiondo no momento seguinte saem publicamente utilizando recursos do Estado para as suas questões pessoais por mais que exista isso mas isso não quer dizer que uma democracia se faz sem ter estruturas sem ter partidos o que nós temos que discutir é uma reforma do sistema político e que ela está aí em pauta e eu estou assinalando essas questões porque realmente o tempo que nos ficou foi pouco mas eu queria associar isso com a questão do golpe o golpe encerrando muito das atividades que eram desenvolvidas em 63 hoje setores que também reivindicavam um tipo de modelo de desenvolvimento como setores conservadores reivindicam hoje que nós estejamos atentos e atuando porque a nossa luta continua sem a luta por uma democracia plena nós não teremos combatido desigualdade nós não teremos justiça no Brasil muito obrigada obrigada Eliana as mulheres sabem dizer bom nós temos muitas perguntas e pelo adiantado da hora nós queremos os palestrantes e a palestrante fazer uma síntese inclusive o público já está saindo grande parte nós vamos fazer respostas rápidas e encerrar agradecendo a presença dos palestrantes e da palestrante e amanhã temos de novo mesas muito importantes e certamente esse público que vai trabalhar deseja ir embora vamos começando agora de novo agora invertendo começa pela mulher única da mesa conforme reivindicação antes disso vou Marilene Nascimento parabeniza o foro e diz que é muito importante para a ditadura nunca mais bom sendo muito rápida porque realmente está tendo um esvaziamento pelo cansaço mas tem uma das questões que é de Maurício Reis ele diz por que a anistia no Brasil foi para torturados e torturadores e nos outros países da América Latina os torturadores foram julgados e punidos o que realmente aconteceu nos bastidores da política que terminou provocando a anistia de quem fez tanto mal realmente era uma das questões até que eu queria abordar entre essa resistência o movimento feminino pela anistia e depois os comitês da anistia tiveram um papel muito importante lutando por uma verdadeira anistia no entanto a anistia que foi concedida em 79 foi uma anistia negociada essa anistia negociada realmente limitou demais o seu alcance quando nós olhamos o exemplo da Argentina que para mim é o exemplo mais interessante nós vamos ver que na Argentina os torturadores foram julgados foram condenados foram para prisão mesmo estando idosos como alguns deles aqui eu atribuiria isso nós infelizmente não tivemos como resultado de um movimento que foi um movimento enorme Brasil outros países um movimento articulado pela anistia nós não tivemos realmente uma força política de massa para impor a anistia que nós queríamos tem um outro que diz Carlos Marighella é Carlinhos deve ser né que diz será que podemos denominar democracia um regime político que permite o atual cenário de pobreza exclusão social e violência veja só essa seria uma conversa um pouco longa nós podemos dizer que a nossa democracia não é uma democracia plena nós não temos uma ditadura nós temos um regime democrático institucionalmente democrático com o parlamento a ditadura fechou o parlamento fechou o congresso nós temos um congresso com todas as críticas que nós podemos ter existe uma batalha pela por diminuir a pobreza existe em alguns programas sociais mas realmente eu tenho que concordar que faltam medidas estruturantes que é o que se reivindicava desde 63 uma terceira questão acho que eu já abordei na minha fala que é sobre coisas alternativas para enfrentamento contra a ditadura além da luta armada eu acho que isso aqui já foi abordado ai é muita pergunta é tudo é ainda tem uma que fala sobre a criminalização dos últimos tempos que fragiliza a democracia é verdade tem existido muitas manifestações contra essa criminalização da sociedade civil mas as marchas da família são marchas mas pelo que a gente tem lido são marchas muito virulentas mas bastante esvaziadas se a gente pensar no que significaram essas marchas em 64 Obrigada Helena vamos passar para o professor Juarez eu procurei agrupar em três questões uma delas do Maurício Reis que perguntou se se poderia considerar que a população na época do golpe era alienada ou realmente tinha perfil retrógrado e conservador Maurício está acontecendo uma coisa muito importante no Brasil na história brasileira é que nós temos hoje mais conhecimento sobre o golpe militar de 64 veio a público as pesquisas do Ibope realizadas na época nas principais capitais brasileiras e ao contrário do que se dizia em geral nos livros de história se demonstrou que o governo jangular tinha um apoio amplamente majoritário nas principais capitais brasileiras a sociedade brasileira estava dividida mas o governo tinha um amplo e majoritário apoio segundo pesquisas feitas pelo Ibope que era inimigo do governo nas principais capitais brasileiras por isso eu penso que essa designação do golpe como militar e civil é imprecisa eu prefiro caracterizar o golpe como militar e burguês como fez o Florestan Fernandes porque entre as classes dominantes burguesas aí sim tinha maioria mas não na população em geral e por isso falar de golpe militar civil é impreciso além disso as pesquisas históricas hoje está amplamente documentado inclusive em documentários em filmes em documentos tornados públicos nos arquivos americanos que o imperialismo não apenas apoiou o golpe mas ele ideou o golpe e ajudou decisivamente a articular o golpe então nós temos que chamar o golpe pelo seu nome é um golpe imperialista militar burguês que foi dado em 64 antirepublicano segunda questão que foi perguntada sobre a possibilidade de um golpe militar hoje eu acho que existe vontade de desestabilização da democracia brasileira mesmo com seus limites mas acho improvável devido ao enraizamento das forças populares da consciência democrática que nós já ganhamos que já conquistamos não acho como na cena contemporânea como a hipótese mais provável eu acho que nós já conquistamos um certo enraizamento da consciência do grau de organização popular que impede essa possibilidade além de outras mudanças importantes muito grandes como ocorreu na cena internacional mas a pergunta que eu gostaria mesmo de falar é do Djalma Lopes que fez uma pergunta sobre como relacionar essa discussão que nós estamos fazendo aqui e a companheira Eliane falou várias coisas importantes nessa direção como se relaciona isso que nós estamos fazendo aqui hoje com as manifestações de junho do ano passado com a relação existe uma relação nós estamos dizendo que sim que há que a transição conservadora como disse o companheiro e governador Jacques Wagner trouxe para a democracia brasileira certos impasses histórico estruturais para a construção do que nós estamos chamando aqui de republicanização que só podem ser vencidos com mais democracia com mais povo na rua com mais democratização do poder político da reforma política como foi colocado aqui pela democratização dos meios de comunicação de massa e da formação de uma opinião pública democrática enfim o que nós aprendemos de 64 que era isso que eu queria propor na narrativa é que o modo de superar os impasses estruturais é mais democracia vamos cercá-los no terreno da democracia disputando o que é liberdade disputando os valores da democracia como fez o companheiro Valdir Pires no belo início dessa jornada que nós temos hoje à noite para concluir no grupo de estudos que eu participo na UFMG nós estudamos as revoltas populares no Brasil e chegamos à conclusão que uma das sedes da formação da linguagem republicana no Brasil é a Bahia inclusive com a revolta dos alfaiates que traz para cá essas ideias da revolução francesa no movimento de caráter popular então quando o companheiro governador Jacques Wagner falou do hino do hino de 2 de julho e o hino do bom fim e a relação entre esses dois hinos eu acho isso muito importante porque indica porque o hino 2 de julho gente é um hino marcelesa é um hino marcelesa ele tem as características de uma marcelesa de repúdio a tirania o despotismo que o hino do bom fim seja uma celebração popular religiosa desse dia indica a raiz popular dessa tradição como nós estamos pesquisando então vocês estão morando e vivendo e lutando numa das sedes da formação da liberdade brasileira isso é muito bonito e é muito importante então que o governo da Bahia o governo democrático popular da Bahia tenha feito esse seminário exatamente para disputar nacionalmente esse conceito do que é a liberdade que os afaiates aqui da Bahia já estavam disputando já no final do século XVIII bom nós vamos passar agora para o professor aqui há uma pergunta que qual era a grande organização das ligas camponesas em 1964 e por que não houve uma reação popular mais sólida contra o golpe militar em 1964 as ligas camponesas era a força rural o braço direito do próprio partido comunista não era só de camponeses eram também de operários assalariados das grandes usinas açucareiras etc e elas fizeram a reação que puderam fazer a cidade de a cidade que mais houve reação foi Vitória de Santo Antão que foi tomada por mil e tantos camponeses e passaram dois dias gritando pedindo que mandasse arma para lá e não apareceu nenhuma arma não apareceram arma de nenhuma instituição e eles ficaram tomaram engenho mais perto de que estava a cidade de Vitória de Santo Antão e adquiriram algumas armas mas muito poucas a história das ligas camponesas está sendo escrita já faz 40 anos que a liga tinha tinha organismos militares 26 organismos militares no país todo e todos eles eram compartimentados porque a luta era clandestina para ter uma ideia de como funcionava cada organismo desse era necessário evidentemente ter cuidado para chegar aonde estava esse organismo e quais eram as pessoas que estavam à frente disto e que nos oferecesse consequências depois que já existia amnistia mas as ligas foram a potência da época tanto é assim que quando voltamos o movimento sem terra nos convidou para uma reunião em São Paulo e quando sentamos com 20 jovens do movimento do sem terra Stedley que era jovem naquela época disse nós queremos que o senhor aqui senta e antes de mais nada nós editamos o livrinho que chama Teoria da Organização são 60 páginas que mostram como o senhor grita e nós queríamos que o senhor passasse para nós todos os elementos de informação que possam fazer com que o movimento sem terra mantenha essa consigna que era das ligas camponesas reforma agrária na lei ou na marra nós vamos passar aqui o dia todo discutindo com o senhor isto nós queremos ser os herdeiros das ligas camponesas ligas que eu ajudei a criar e desenvolvemos na maioria dos estados eu quando escutei isso olhava era tudo jovens o Stedley podia ter talvez nessa época 30 anos eu respondi senhores Karl Marx dizia que a história não se repete e quando se repete é em forma de tragédia ou de farsa e no que estamos vendo aí de reforma agrária é uma farsa porque 70% do parlamento é feito de latifundiários o maior latifundiário do planeta o maior latifundiário do planeta foi governador do Mato Grosso era afiliado ao PT depois ao PPS e saiu buscando partidos e hoje o parlamento tem 70% de latifundiários quer dizer o governo que saia é um governo de latifundiários porque o parlamento é que decide de forma que a história não se repete e quando se repete em forma de tragédia que é essa que nós temos assistido desde o começo do governo militar que é a disfarçada guerra civil do desemprego em que matam gente todos os dias para que o senhor tenha uma ideia a ver São Paulo se matam em São Paulo se matam 53 indivíduos por cada grupo de 100 mil cidadãos 53 por ano o rio vai a 60% eu estive em Mumbai ou Bombai como dizem os indios tem 27 milhões de habitantes 27 milhões de habitantes e nessa cidade o número de assassinatos ou de mortes violentas não chega a 3 indivíduos que a nossa cidade se é hoje nós temos o rio São Paulo Salvador Salvador Minas Gerais ou seja Belo Horizonte Recife Vitória e imagina vocês Porto Velho em Condônia Condônia só perde para o Rio de Janeiro porque no Rio de Janeiro cada dia aparece 4 pessoas mortas por bala perdida e em Condônia não existe isso porque o pessoal tem boa pontaria não perde uma bala a violência continua e quem sofre é o povo que tem um parlamento que não quer saber de reforma agrária muito obrigado Obrigada professor Agora finalmente começou e fecha com o doutor Baldi Pires Assim com certa velocidade para de alguma forma atender a participação de todos os olhos de democracia ou corporações econômicas e midiáticas nós temos que fazer democracia não há outra solução no mundo agora fazer uma democracia com ética fazer uma democracia em que o povo acredite e lute por ela quanto como foi prejudiciado o ato institucional número 5 e as suas consequências na nossa vida em meio da ditadura militar o ato constitucional número 5 é um desastre uma coisa brutal absolutamente brutal de forma que tornou inclusive a ditadura militar com condições as mais cruéis possíveis modo que dentro dela mesmo é não ter possibilidade de ter atos número 5 número 1 número 2 número 3 nada é construir a democracia democracia é uma luta permanente luta permanente para nós construirmos uma realidade democrática e democracia é direitos liberdades e necessidades se não há necessidades se a democracia é uma democracia capaz de ter áreas e áreas de centenas e de milhares de pessoas passando fome e necessidades crianças que não vão para a escola isso não é democracia isso é uma expectativa nós temos que construir as democracias José Luiz e Svaldia Pires a controladoria controla os gastos públicos ela verificou os gastos com a refinaria no Texas bom só fazendo a verificação disso não sei a realidade é que o gasto no Texas nem é feita diretamente pelo por despesas do governo federal mas o necessário é investigar verificar tudo precisa ser suficientemente investigado a a controladoria é a coisa que nunca existiu só existiu muito recentemente nunca existiu controladoria na estrutura da administração do Brasil a controladoria existiu a partir do começo do governo Lula e foi uma coisa que foi coordenada e pensada e instituída comigo ministro e com meu companheiro meus companheiros de luta para que tudo fosse absolutamente disponível para a consciência e o conhecimento de toda a população acabar com os segredos acabar com o segredo de Estado sigilo de Estado não tem sentido dinheiro público é dinheiro público todo mundo deve saber então hoje você tem um portal de transparência que é líder no mundo você tem cerca de dois bilhões de informações disponível para qualquer cidadão eu as vezes deputado federal no começo da minha vida não tinha meios não tinha acesso ao conhecimento da aplicação do dinheiro público hoje o que é importantíssimo é se a população levar avante essa possibilidade de ela os estudantes os jovens chegarem em qualquer cidade dizer olha soubemos que entrou aqui entraram aqui dois milhões para fazer um estádio etc ou para fazer uma estrada um açude ou o que for vamos ver como é que esse dinheiro está sendo aplicado e a população então tem acesso tem acesso diretamente ela vai e abre faz www.transparencia.gov.br e sabe todas as aplicações todas em cada município por favor vamos depois eu fico respeitar as falas para qualquer explicação porque nós estamos sem tempo e muita coisa que são é preciso criar isso transparência eu não posso atender se você quiser você me procura e eu converso com você eu converso com você se por favor a mesa está tentando contemplar a todas as pessoas respeito é importante na democracia controladoria controla controla os gastos por favor não ele sabe se ele quiser me ouvir ele sabe onde eu trabalho vai e conversa comigo acabou ok obrigado doutor Valdir mas o que eu digo é que há hoje no Brasil uma abertura total para o conhecimento de todas as aplicações eu deixei eu deixei a controladoria e fui substituído por meu companheiro que juntos instituímos a controladoria que é hoje ainda o ministro da controladoria o doutor Jorge Age e que mantém toda a idoneidade do comportamento valdira a controladoria controla os gastos públicos verifica os gastos com a refinaria do Texas já foi governador qual era a situação da dívida externa do Brasil no governo de João Goulart difícil porque o João Goulart sucede ao governo de Juscelino e Juscelino construiu um grande uma grande área industrial do Brasil e ao mesmo tempo ele fez Brasília de forma que a situação nossa era uma situação de dificuldades quando João Goulart assumiu o déficit constante era enorme mas estava se vencendo tudo se vencendo divulgue ao público aqui presente sobre as palestras gravadas pela TV Câmara Valdir que está sendo apresentada aos sábados ao comentar sobre a derrota para governador porque não comentou sobre o encontro com o bispo de Salvador porque não tinha tempo mas é uma coisa simples é que o cardeal eu era professor da universidade católica e ele me convocou e queria que eu fizesse uma declaração que não receberia o voto dos comunistas e os comunistas votavam comigo eu digo como isso é uma república nós somos uma república temos que ter a cidadania toda respeitada se eu não farei jamais e evidente em seguida eu recebi uma condenação foi publicada em toda parte em todos os municípios em toda parte eu ganhei aquela eleição em Salvador em todas as urnas e perdi no interior porque deu-se essa essa situação mas de qualquer parte digamos assim de qualquer sorte você tem assim tantos bispos extraordinários né nosso 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 homem do mosteiro aqui D. Timóteo D. Timóteo D. Timóteo Valdir você marcou uma comunidade pelo seu simples gesto em nos permitir um esforço um espaço cultural alagados a comunidade organizada e a cultura agradece muito obrigado mas era meu dever mesmo tinha que fazer isso com todas as áreas como se deu a tentativa de resistência ao golpe no Rio Grande do Sul como você e Darcy Ribeiro quando o congresso anunciou a vaga na cadeira do presidente o congresso brasileiro é que teve a posição mais de maior ignomínia porque na história da literatura dos golpes de estado talvez este seja o único o golpe de estado foi feito com uma declaração do presidente do congresso nacional era o senador Auro Morandrade senador por São Paulo ele quando chegou no final que o Doutel de Andrade líder do governo foi ao Palácio do Planalto já aí duas horas da manhã quase duas horas da manhã a rigor o golpe mesmo se consolidou às duas e quatorze para duas e quinze ele foi e nos disse que a situação estava gravíssima e que eles iam declarar que o presidente tinha abandonado o país e no entanto o presidente tinha saído diretamente de Brasília para o Rio Grande do Sul para sumir com a declaração do chefe do exército do terceiro exército do comandante do terceiro exército o general Telles Ladário Telles que no amanhã do dia primeiro ele convocou o presidente para ir para o Rio Grande do Sul e nós todos fomos ao aeroporto ele viajou foi para o Rio Grande do Sul quando eles sentiram isso eles precipitaram e fizeram não é verdade o presidente da república abandonou o país declaro vaga a presidência da república convoco o presidente da câmara da câmara dos deputados a assumir a chefia do poder executivo do país está encerrada a sessão foi assim o golpe de estado já absolutamente apoiado por forças militares mas o quer dizer o ignominioso indecente não merece nenhum respeito histórico o senador Auro Morandrade ele sim incumbiu de dar o golpe essa é a a realidade do fato e as tropas já estavam na rua para manter isso não é Valdir porque a previdência está condenada a morrer deficitária quando na sua gestão era superavitária bom era que o problema da presidência da previdência é um problema nós discutimos muito mas realmente nós fizemos uma batalha gigantesca isso faz quantos anos tem mais de 25 anos mais de 25 anos não é quando quando eu fui nomeado por Tancredo que o dinheiro público se aplique honradamente e abertamente é assim que nós construiremos a democracia se o povo não acreditar na honradez do processo democrático nós vamos ter sempre conspirações e é por isso que os cidadãos e cidadãs tem que se mobilizar sempre para isso obrigado doutor Valdir encerramos então essa mesa quero lembrar a todas as pessoas que contribuíram com perguntas ou afirmações que muitas delas não foram respondidas diretamente porque concordam na verdade e já foram explicitadas durante as falas nós vamos passar para a organização do fórum todas elas que terá certamente um destino de contribuição importante para o evento obrigado a mesa e obrigado a todas as pessoas que pacientemente aguardaram essa brilhante palestra de todas as pessoas que aqui falaram obrigado a vocês e o março nós estamos comemorando inclusive discutido falta isso o papel das mulheres no processo que a Leana teve esta contribuição obrigada agradecer a coordenação da mesa para aqueles que nos acompanham através da abril eu 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 eu